Nesta aula vamos ver o que são Smart Objects e qual a diferença entre abrir um fecheiro Smart Object e um fecheiro normal. Nós podemos ir ao menu File e abrir um fecheiro normalíssimo. Portanto, vamos aqui, por exemplo, abrir este fecheiro Rodas, que eu tenho aqui na nossa pasta deste módulo, 8 layers opções avançadas, e nós quando abrimos, estamos a abrir aquele fecheiro no Photoshop. Portanto, ele está, vou aqui fazer zoom, repara que ele era um fecheiro do Illustrator, portanto é um desenho vetorial, mas está convertido em pixels, repara que ele foi convertido em pixels. Temos aqui um layer normalíssimo, um fecheiro normalíssimo do Photoshop. Mas se nós formos a File, Open as Smart Objects, vamos abrir o mesmo fecheiro. Isto parece-nos exatamente igual, vamos clicar OK. Portanto, ele abriu-nos outro ao lado, portanto eu vou fechar o primeiro, não nos vai fazer falta. E vou deixar o que está como Smart Object. Embora na visualização, se nós fizermos zoom, ele está com pixels, mas na verdade, isto é uma representação do fecheiro original. A grande diferença é que as alterações que nós fizermos agora aqui, portanto, vamos imaginar que eu vou aqui clicar no Shift e vou aqui redimensionar. Por exemplo, posso rodar, portanto, vou aqui puxar para cima. Estas alterações, mesmo que eu grave o fecheiro agora, não vão afetar o fecheiro original. O fecheiro original vai-se manter tal e igual como está. E estas alterações são apenas nesta representação do Photoshop, são apenas nesta camada. Este fecheiro em particular é um fecheiro vetorial, por isso eu posso esticá-lo sem perder qualidade, porque ele continua a ser um fecheiro vetorial, embora eu aqui na visualização consiga ver pixels, na verdade isto continua a ser um fecheiro vetorial, porque era de origem um fecheiro vetorial, e se eu tivesse feito o normal, ele teria convertido isto para pixels, portanto, eu aumentando iria perder a qualidade, como nós já vimos nas outras aulas. Portanto, mantém a formatação original. Nós podemos esticar à vontade os nossos fecheiros vetoriais. Permite também abrir os fecheiros do Camera Raw, nós veremos depois mais à frente o que é o Camera Raw, mas ainda antes disso, eu quero aqui explicar que quando virmos os filtros, os filtros aplicados a Smart Objects, portanto, repare aqui o símbolo é diferente do outro que vimos anterior, aqui ainda nesta aula, tem aqui este símbolo que indica que é Smart Object. Os filtros que são aplicados a Smart Objects são editáveis a qualquer momento, então, a qualquer momento, podemos pôr mais ou menos intensidade desse filtro. Em relação ao Camera Raw, eu vou clicar no Enter para aplicar o efeito. Eu tenho um fecheiro do Camera Raw aberto, portanto, é um fecheiro de formato RAW, é o fecheiro que as máquinas profissionais podem emitir, portanto, podem emitir em RAW ou JPEG, ou até os dois ao mesmo tempo. Os profissionais trabalham sempre com o RAW, ou pelo menos com o RAW, e há quem trabalhe com o RAW e JPEG, para poder visualizar logo, porque o RAW depois não dá para visualizar, só abrindo no Photoshop. E, então, nós vamos abrir. Eu tenho, então, um fecheiro CR2, é um fecheiro RAW, portanto, é um fecheiro nativo das máquinas profissionais, não tem qualquer compactação, são fecheiros que apenas captam a luz em função das características que nós inserimos na máquina, e não tem qualquer compactação. O JPEG perde logo qualidade, por exemplo, e ainda nos permite algumas alterações, mas é isso que vamos já ver a seguir. Antes de abrir, eu tenho aqui este fecheiro, este fecheiro pertence a este, repara que o nome é o mesmo. Este fecheiro tem os metadatos, os metadatos deste fecheiro aqui, portanto, tem o autor, tem, com a abertura do diafragma, o tempo de exposição, tem todas essas características que estão aqui neste fecheiro, mas, e depois veremos mais à frente no Camera RAW. Portanto, ele vai-me abrir agora aqui aquele fecheiro. Se nós tivéssemos aberto normal, portanto, o File Open, normalíssimo, também teríamos acesso a isto, mas estaríamos a modificar o fecheiro original. Portanto, aqui, isto é o Camera RAW, portanto, nós aqui temos algumas hipóteses, depois veremos então mais à frente, mas vou aqui, por exemplo, mexer na temperatura de cor, aqui já está a ficar mais azelado, aqui mais amarelado, eu, por acaso, este fecheiro até está bom, mas eu vou aqui, por exemplo, aumentar o tempo de exposição, portanto, faz conta, isto aqui, a exposição faz conta que eu estou a mexer na máquina, e estou a dizer à máquina para demorar mais este tempo para ficar mais exposta, portanto, para ficar mais clara. Pronto, eu não vou agora ver as outras opções todas, nem estas, vou apenas abrir. Portanto, este fecheiro é um fecheiro pesado, é um fecheiro bastante pesado, portanto, nós, além de termos tido acesso àquela, ao Camera RAW, para editar o fecheiro, nós podemos também, ou melhor, nós, as alterações que fizemos, não alterou, não alteraram o fecheiro principal, isso é que é importante, quando fazemos o abrir pelo Smart Object, se tivéssemos feito abrir normalíssimo, aquelas alterações também iriam aparecer, mas iriam afetar imediatamente o fecheiro principal. Então, eu vou cancelar, portanto, era só para mostrar que é exatamente igual. Nós podemos também, aqui, ver mais algumas opções do Smart Object, portanto, nós, se viermos, reparei, eu tenho aqui as rodas ainda como Smart Object, se iremos a Image Adjustments, nós não temos acesso, aqui, às nossas, a maior parte delas, ou quase todas, não temos a hipótese estas correções de cor, então, nós, para aplicarmos correções de cor em Smart Object, podemos usar, aqui, os layers de ajustamento, sem qualquer problema, eu vou andar para trás, portanto, mas, se quisermos mesmo usar aquelas, porque há alguma que possa não estar aqui, então, nós vamos ter que converter, este Smart Object para um layer normal, para isso, podes ir a Layer, e, Smart Objects, e aqui, rasterizar, eu, antes de fazer, vou duplicar este layer, portanto, Ctrl J, vou ocultar o de baixo, para ficar com um de reserva, e vamos, então, a, Layer, Smart Objects, e rasterizar, repara que agora, passou a ser um layer normal, portanto, este agora, é um layer, de pixels, absolutamente normal, agora, vamos fazer o inverso, vamos ocultar este, e, dar visibilidade ao de baixo, e vamos experimentar, clicar aqui, duas vezes, portanto, ele dá-nos aqui um aviso, podes clicar, OK, ele está-nos a avisar que, o fecheiro, do Illustrator, deverá ser guardado, se nós quisermos manter, estas alterações, portanto, vamos clicar OK, ele agora, vai abrir o Illustrator, por trás, aliás, já está a abrir, e nós, vamos poder, quando o fecheiro abrir, nós vamos poder, dizer, se queremos ou não, aquelas alterações, que fizemos no Photoshop, portanto, na verdade, é isto que, que está aqui a aparecer, portanto, se queremos, se queremos, descartar, as mudanças, que fizemos no Photoshop, e com isso, mantemos todas as opções, do Illustrator, ou, se queremos manter, mas aí, vamos reduzir as opções, que vamos ter no Illustrator, porque este fecheiro, irá ser mudado, não irá ser um fecheiro, do Illustrator normal, portanto, aqui nós temos, que mudar, que escolher, porque, na verdade, estas alterações, devem sempre, sempre ser feitas, no Illustrator, e depois, então, enviadas para o Photoshop, porque o Photoshop, o Illustrator, tem muito mais opções, para ferramentas vectoriais, e, portanto, o contrário, quando nós importamos, um fecheiro que já foi modificado, no Photoshop, aí, nós vamos perder, depois, aqui, possibilidades, das ferramentas, do Illustrator, portanto, eu vou cancelar, não é importante, eu não, nem sequer vou abrir o fecheiro, era só para mostrar, vou só aqui, mostrar mais, algumas coisas, sobre, os, os Smart Objects, este fecheiro, só tinha uma camada, no fecheiro Illustrator, se tivesse várias camadas, ele aqui era representado, apenas por uma, nós, quando fazemos o place, se o fecheiro, for, vetorial, também será posto, como Smart Object, no File, Place, e que o place, em vez de abrir o documento, vai colocá-lo aqui dentro, portanto, quando eu faço o place, se eu vier aqui buscar, podemos, então, colocar este fecheiro, dentro do nosso, fecheiro que já está aberto, e ele ficará, também como Smart Object, repara, que está aqui, como Smart Object, eu cliquei, no Enter, para ele assumir, a sua inserção, agora está aqui, uma grande confusão, mas não é, não é isso que é importante, eu vou mesmo, ocultar, aqui o outro fecheiro, que também é Smart Object, e por último, nós podemos ter, um fecheiro, que não é Smart Object, ou melhor, um layer, que não é Smart Object, como este, que eu já tinha convertido, para um layer normal, há pouco, portanto, este layer, é um layer normalíssimo, como podia ser, outra imagem qualquer, e eu posso ir, a layer, Smart Object, e converter, para Smart Object, portanto, aqui eu voltei a ter, o meu fecheiro, Smart Object, repara, nós podemos sempre, ver os símbolos, aqui, em relação a Smart Object, já vimos as opções, e também, em relação, às opções avançadas, de layers, na próxima aula, continuaremos, ou melhor, começaremos, com um novo capítulo, com um segundo capítulo, , vamos,